Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre co-wash com esse produtinho aqui, olha só, lama negra de escala em cabelos loiros. Então, vem comigo! Sim, eu uso esse creme, gente, lama negra da escala no meu cabelo pra fazer co-wash. Bom, existe aí, né, essa questão de que esse produto não pode ser usado em cabelos claros, em cabelos loiros, em cabelos descoloridos. Porque na própria embalagem, ele fala aqui que é indicado para cabelos escuros e sem vida. Mas sim, todas as cores de cabelo, independente de qual seja, pode receber o benefício desse tratamento aqui que é incrível. Mas antes da gente falar sobre esse tratamento, né, que eu fiz no meu cabelo, eu até gravei um videozinho no chuveiro pra mostrar pra vocês como que foi essa experiência, né, como que é essa experiência usando lama negra no cabelo claro. Eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, que é inscrito no canal, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito, muito obrigada pra você que chegou a pouco tempo. Seja bem-vindo e, claro, não esqueça de se inscrever. Meu nome é Helen Matias, sou cabeleireira e maquiadora há mais de 15 anos e também consultora capilar. Posso te ajudar a cuidar do seu cabelo de qualquer cantinho do Brasil que você esteja. Então, mande mensagem no WhatsApp que tá na descrição desse vídeo, que a gente vai sim te ajudar com as questões que você não está conseguindo resolver sozinha aí em casa. Bom, tem meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais, por lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. Então, bora lá falar um pouquinho sobre esse produto aqui em cabelos claros. Vamos lá. Acabei de fazer a técnica do co-wash com a lama negra no meu cabelo. Meu cabelo já está quase totalmente seco, falta bem pouquinho pra ele terminar de secar. E isso que eu queria compartilhar com vocês, essa minha experiência com o creme, né, de tratamento da escala lama negra em cabelos claros. Muita gente tem medo de usar, de aplicar esse produto no cabelo, né, por conta da cor do cabelo, mas não precisam ter medo, gente. Eu fiz, gravei um videozinho, vou compartilhar ele aqui com vocês. E vocês vão conferir no vídeo que ele, a partir do momento que eu pego ele na mão, é um produto de cor preta, sim. Mas a partir do momento que eu aplico no cabelo, começo a massagear ali em contato com a água, esse produto começa a ficar clarinho, um cinza clarinho, então ele não tem, gente, poder nenhum de manchar o cabelo, de tingir, de deixar escuro, de mudar cor. Não, ele é um produto, um creme de tratamento, né, uma máscara de tratamento bem hidratante, que ela contém aqui na composição, olha só, vitamina E e depantenol, então é uma máscara muito hidratante. E além disso, ele contém o carvão ativado, que traz aí essa limpeza, essa sensação de cabelo limpinho. E, né, como é falado aqui embaixo, é um produto liberado para a técnica co-wash. Então, hoje eu só lavei o meu cabelo com esse produto aqui, repeti duas vezes a lavagem, aplico, como vocês podem ver, eu massageio como se fosse uma aplicação de shampoo, né. Essa é a técnica de co-wash, é lavar o cabelo com um creme que seja liberado, então a gente faz essa limpeza suave, sem aí danificar o cabelo, trazendo aí, né, sem sulfato, nenhum produto com sulfato. Então, co-wash também é indicado para quem faz umectação, né, e a retirada do óleo do cabelo é incrível, usando a técnica co-wash, que vai também tirar suavemente e não vai tirar demais o tratamento do cabelo. Então, assim, loiras de plantão, ruivas de plantão, não tenham medo de ter esse produto aqui, né, em casa, porque é um produto coringa muito incrível, muito bacana, além de ter aqui, gente, olha isso, um quilo de produto. É produto pra caramba e ele rende muito. Então, ele é livre de parabenos, petrolato, silicone, óleo mineral e é liberado para fazer essa técnica co-wash. Além de você também poder usar ele na sua etapa do cronograma capilar, na etapa de hidratação, pois é uma máscara de tratamento e tem uma ação super rápida, como diz aqui na embalagem, de 3 minutinhos. E sim, é um produto bom, barato, incrível, que dá um super resultado no cabelo e eu lavei, gente, deixo meu cabelo só com ele, fazendo a técnica de co-wash. Meu cabelo é super fino, é claro, e assim, deixo meu cabelo super bonito, limpo, além de tudo, ele tá limpinho e não manchou, gente. Ele não tem esse poder de manchar o cabelo, tá? Então, tá aqui a minha experiência pra vocês, eu vou aqui ler um pouquinho sobre o que a marca fala. Bom, creme escala lama negra enriquecido com vitamina E e D-Pantenol, possui propriedades revigorantes, que são ideais para o tratamento dos cabelos escuros e sem vida. Ele deixa claro aqui pra cabelos escuros, pra não aí acontecer nenhuma questão. Mas sim, cabelos claros também podem aproveitar aqui desses benefícios, deixando os cabelos mais, muito mais sedosos e brilhantes. Realmente, gente, deixa o cabelo um brilho e ele não pesa no cabelo. Ele é um creme leve, super leve e não tem aí a questão de pesar no cabelo. Bom, quem já usa esse produto, gente, me conta aqui nos comentários, que eu quero muito, muito saber a experiência de vocês com esse produto. Bom, eu amo, toda vez que eu quero fazer co-wash, eu faço co-wash com ele, toda vez que eu, às vezes, faço aí umectação, retiro umectação com esse produto aqui. E também é um produto que você pode usar na sua etapa do cronograma capilar e na etapa de hidratação. Então, tá aqui essa dica de hoje. Cabelos claros, sim, podem fazer uso desse produto aqui, que ele é incrível, tá? Bom, deixa aqui, então, a experiência de vocês com esse produto, quem já usa. Ou você que tá aí loira, tem medo, comenta aqui, tenho medo de usar creme lama negra no meu cabelo. Mas, a partir desse momento, esse tabu foi quebrado e, sim, podemos usar creme lama negra no cabelo dos loiros. Certo, então, gente? Bom, se ficou ainda alguma dúvida, coloca aqui, eu quero trazer essas respostas em vídeo, o hashtag Ellen Responde. Então, deixa a sua dúvida aqui, que eu posso, sim, selecionar ela e trazer em vídeo, respondendo pra vocês. E aproveito e respondo aí pra muita gente uma dúvida que, né, é de um que pode sonar a dúvida de muita, muita gente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!